Oi meus amores, tudo bem? Voltei com mais um vídeo pra vocês e hoje é um vídeo muito especial aqui pro canal que é o vídeo de tour pela minha penteadeira. Faz tempo que vocês estão me pedindo esse vídeo e eu fico só enrolando mas hoje finalmente eu vim fazer o tour pra vocês e eu espero muito que vocês gostem, eu fiz um tour bem detalhado cantinho por cantinho, mas não mostrei muito detalhado os produtos porque senão o vídeo ia ficar enorme então se vocês quiserem vídeos mais detalhados de cada produto, como que faz, como que usa, é só deixar aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de fazer pra vocês, tá? Então vamos lá ao tour pela minha penteadeira Bom pessoal, eu vou começar aqui a gravar pra vocês, eu vou gravar com o celular porque fica mais fácil de mostrar pra vocês cada detalhe então essa minha penteadeira é uma penteadeira camarim, ela tem nove lâmpadas, eu coloquei essas lâmpadas de LED vou mostrar pra vocês de pertinho. Ali em cima eu coloco alguns detalhes de decoração simples, tá? Coloquei esse pisca-pisca aqui, bonitinho, douradinho, porque eu uso como fundo de vídeo às vezes e aí vai descendo, ela é toda vazada assim de vidro eu acho muito legal porque dá pra ver tudo que eu tenho dentro, eu acho muito, muito legal quando eu quis fazer essa penteadeira, eu quis que ela fosse assim, toda vazadinha e ela tem seis gavetas esse gavetão e mais essas cinco gavetas aqui que eu vou mostrar no detalhe pra vocês sendo que essa grandona, a primeira e a segunda gaveta elas já tem divisórias nelas mesmo, então fica mais fácil porque aí eu já consigo separar tudo bonitinho então eu vou começar mostrando aqui em cima da penteadeira, nesse cantinho daqui eu tenho esse suporte, que é um suporte que geralmente é usado em festas ele é de ferro, eu já mostrei pra vocês em vídeos de comprinhas e eu uso ele pra colocar perfumes eu acho muito legal, acho que fica muito interessante então aqui ficam todos os meus perfumes com exceção dos body splashes que eu deixo lá no banheiro pra facilitar, pra usar à noite, depois do banho e tal, pra usar no dia a dia então aqui estão todos os meus perfumes que realmente que eu gosto, que eu uso, ficam todos aqui eu sei que tem bastante gente que fala que não é legal deixar exposto e tal, contra a luz e né enfim, mas eu gosto eu nunca perdi nenhum perfume por conta deles ficarem assim expostos e é uma maneira também que eu tenho de usar todos porque eu tenho relativamente bastante perfume eu gosto muito de perfume então eu gosto de deixar sempre à vista assim porque aí eu sei os que eu tenho e nenhum fica sem uso então aqui logo no cantinho eu tenho esse espelhinho eu adoro esse espelho porque eu uso óculos né então por mais que o espelho da penteadeira seja um espelho grande eu gosto dele porque aí eu uso pra fazer delineador detalhe nos olhos mais de pertinho fica muito melhor logo aqui ao lado eu tenho esse passarinho que eu guardo as bijuzinhas do dia a dia os brinquinhos também da Karina que a gente vai tirando sempre quando eu chego todas as bijuzas eu coloco aqui e depois eu coloco lá no lugar certo que também eu vou fazer um vídeo pra vocês atualizados de como eu organizo as minhas bijuzas porque muita coisa mudou por aqui logo na sequência tem essa boneca aqui esse manequim que eu ganhei da minha mãe ele eu guardo esses anéis estilo desse assim ó Pandora Pandora né gente e aí fica mais fácil guardadinho assim porque eu sei os anéis também de falange pra não perder fica né mais fácil por aqui aí aqui eu tenho esse iluminadorzinho da Barbie que ele é lindo gente eu não uso ele porque ele faz um escândalo de brilho quando você usa mas eu deixo aqui porque eu acho ele bonitinho aí aqui eu tenho esse potinho que eu já fiz também num vídeo do Rainhas do Lara vou deixar aí nos e-cards pra vocês foi um faça você mesmo com esses pincéis douradinhos de escovinha que eu acho lindo tem uma dó de usar ele é muito lindo né aqui desse lado eu tenho os meus pincéis de olhos eu tinha muito mais pincel mas aí como eu lavei todos eu tirei um pouquinho porque senão fica tudo aqui fica pegando pó e não é legal aqui tem só os meus pincéis de faces também estão todos lavadinhos eu lavei todos eu tenho que tomar muito cuidado porque eles pegam poeira aqui então tem que estar sempre lavando pra não ter problema eu já tentei deixar eles guardados em gavetinha mas eu não consigo eu prefiro deles assim expostos fica mais fácil pra usar e nesse potinho aqui eu guardo caneta delineadora eu guardo lápis de olho lápis de sobrancelha tudo aqui eu deixo aqui os que eu mais uso fica de mais fácil acesso e eu gosto bastante então aqui em cima da penteadeira fica assim então os perfumes ali ali as bijus o meu espelhinho que é meu maior auxiliador fica aqui os pincéis sempre a mão eu gosto bastante aí aqui em cima das luzes eu comprei gente todas as luzes dessa aqui de LED eu não sei quantos watts ela tem é aquela luz que não esquenta só que ela é muito fraquinha e aí o que acontece eu peguei e coloquei algumas aqui e essas três aqui de cima eu coloquei aquelas normais que a gente usa em casa sabe? que é menorzinha porque eu acho melhor pra gravar então como eu uso também a penteadeira como cenário de vídeos essas de LED elas ficaram muito fraquinhas então eu substituí eu quero comprar lâmpadas mais fortes mais bonitinhas assim de bolinha pra colocar aqui mas por enquanto tá legal eu não tenho problema nenhum com isso então ficou assim as nove lâmpadas são todas lâmpadas brancas frias e eu gosto bastante então agora vamos às gavetas nesse primeiro gavetão é o gavetão mais de pele vocês podem dizer que eu tenho muita maquiagem mas eu tenho mesmo gente eu trabalho com isso eu tenho a loja se você não conhece eu vou deixar a loja aqui pra vocês e aí eu tenho que testar os produtos eu tenho que saber se é legal pra poder vender eu também recebo os produtos das marcas então eu tenho que usar né gente o que eu não uso eu desapego eu dou e assim aqui o que eu tenho aqui é o que eu uso mesmo porque eu já fiz um grande desapego agora por último e aí o que tem aqui é o que eu tô usando mesmo nessa primeira parte eu guardo todos os meus iluminadores então aqui tem a palhetinha da Naked tem a palhetinha da coleção da Barbie tem esses mais escurinhos tem da MAC tem da Max Love tem todos os meus iluminadores tem esse aqui líquido que é do Boticário da linha da Cinderela então eu guardo todos essa parte aqui só de iluminador eu acho que fica muito melhor esse tipo de organização cada quadradinho um item porque você vai direto no que tem nesse segundo quadradinho eu guardo os meus pós então são poucos pós eu não tenho muito pó eu também não uso muito tem esse aqui translúcido que eu gosto bastante que é da Mary Kay tem esse da Make Up For Ever que é pequenininho mas é bem legalzinho e aqui nesse cantinho eu guardo os meus bronzers então tem a palhetinha da Barbie tem essa palhetinha aqui que são dois da Milani que tem um um blanchezinho aqui tem esse do Avon que é bem antigo aí tem esse da Ruby Rose tem esse aqui da Dylos que eu recebi nossa maravilhoso adorei ter ganhado esse produto e eu achei o máximo e eu achei que ficou bem legal assim porque eu sei tudo que tá ali tudo que eu sei eu sei tudo que eu tenho e consigo usar eu não vou fazer gente muito detalhado cada detalhe mostrando o produto mas se tiver algum cantinho desses ou alguma gaveta que vocês quiserem mais um detalhe pode deixar aqui nos comentários que eu faço um vídeo pra vocês específico daquele lugar tá logo aqui ao lado estão os meus blushes então eu tenho bastante blush eu tenho esse aqui da Playboy que foi o último que eu recebi eu amei esse blush achei muito legal aí tem tudo aqui tem Marcelo Beauty tem MAC tem Avon tem Ruby Rose tem da coleção da Barbie essa coleção da Barbie eu tenho ela todinha então eu tenho tudo, tudo mesmo deles eu tenho esse aqui ó da Shines tem esse da da Boticário que é líquido tem da Maybelline que é esse cremosinho então eu tenho muito blush aqui então tem pra verão pra inverno pra dia pra noite blush cremoso blush em líquido tem todo tipo de blush porque cada tipo de maquiagem pede um tipo de blush então é legal ter essa variação porque aí você pode usar sempre logo ao lado eu tenho as minhas máscaras eu tenho bastante máscara de cílios aberta porque eu gosto de testar pra cada ocasião também eu uso um tipo de máscara quando eu quero um cílios mais encurvado ou quando eu quero mais espaçadinho quando eu sei que eu vou chorar porque esse aqui gente esse é o rímel que eu falo que é o rímel do culto você pode chorar horrores e ele não vai borrar e eu tenho eu acho que acabou mas tinha disponível na loja mas vai chegar mais vale super a pena e aqui perdidinho eu tenho uma paleta de blushes que não coube aqui é bem legal também ela é bem variada em cores porque aí eu posso usar em todas as ocasiões descendo aqui eu tenho esse quadradinho que é só de primer primer pro rosto e primer para os olhos eu tenho aqui esse da Ruby Rose que eu tô amando esse primer de paixão eu tenho Natura Avon primer para olhos da Ruby Rose que eu também tô amando tem esse aqui da Revlon tem da Impala tem Mary Kay tem um monte gente esse aqui que é meu queridinho né gente mas ele é muito caro então tem que usar com moderação e assim tem vários tipos de primer aqui que dá pra usar pra vários tipos de make também primer dia primer noite eu sou muito assim sabe de variar pra poder usar tudo e de acordo o que eu quero usar mesmo então um primer mais levinho pro dia um primer mais assim que sustenta mais uma make noite uma make festa então aqui tá bem variado de primers logo ao lado eu tenho a minha minha partinha de corretivos então eu também tenho vários aqui eu tenho duas paletinhas eu tenho a paletinha da Ruby Rose que a minha é a cor deixa eu ver aqui gente a cor 2 light tem lá na loja disponível tá gente quem quiser eu tenho todas as cores tem essa aqui da MAC aí eu tenho assim da Milani tenho esse da Bare Minions aí tem vários gente vários tipos de corretivo principalmente o amarelo porque eu tenho muita olheira então eu tô testando esse aqui da Ruby Rose tô gostando bastante eu vou fazer uma resenha no blog pra vocês eu ganhei essa coleção também aqui inteira deles pra poder testar eu vou testar e vou contar pra vocês aí tenho esse que é o corretivo da minha vida ele já tá no fim da vida mas ele tem outro ali tem ele também assim em pastinho ó eu gosto muito desse corretivo ele cobre tudo tudo, tudo, tudo tudo então essa aqui é a minha parte de corretivos logo aqui ao lado tá a minha parte de pele que é a parte de bases BB Queen então base eu tenho o Mary Kay BB Queen tem o Ruby Rose né gente que não pode faltar MAC tem o o da L'Oreal o BB Queen tem o base da Mary Kay da Vult que eu recebi deles e tô amando eu tenho essa aqui da Pur Makeup que é da Maybelline tem essa outra que também é da Maybelline essa da Mil Folhas que eu também tô testando então assim gente eu desapeguei de muita base eu tinha muita base mas acho que não tem necessidade então realmente as que eu tenho aqui atualmente as que eu estou usando e aqui desse lado eu tenho base em pó então eu tenho essa aqui da Mary Kay que é uma base em pó eu tenho essa aqui da Milani que já tá quase acabando eu tenho esses dois pós aqui da Max Love que são desapego mas já tem a pessoa certa que vai levar eu tenho essa base em pó da MAC essa do Avon da Maybelline da Natura então aqui eu deixo basicamente as minhas bases em pó e essa é minha gaveta de pele com exceção ali do rímel aqui fica mais a parte de preparação de pele então agora nós vamos aqui pra gaveta ao lado que é uma gaveta também que tem divisórios ó e aqui particularmente são sombras então aqui eu tenho pigmentos sombras em pó eu tenho várias marcas também tá gente eu não me apego a marca eu gosto muito de produto baratinho mesmo porque eu trabalho com produtos baratinhos e não vejo problema algum eles não ficam devendo nada pras marcas caras então eu tenho bastante produto baratinho tem vários tipos de pigmento várias cores pra todo tipo de link aqui desse lado eu tenho essas duas paletas que eu acabo usando mais no dia a dia porque tem cores básicas aí eu acabo deixando aqui tenho essa paleta aqui que é de sobrancelha que agora eu tô usando um pouquinho menos por conta da micropigmentação né mas eu deixo aqui às vezes eu uso esses marronzinhos pra fazer côncavo né o importante é não perder produto né gente então eu deixo aqui a mão aí aqui eu tenho essas paletinhas menores de sombra tá vendo ó os cartetos os cestetos todos que eu uso ultimamente aqui era cheio mas eu também doei bastante eu tenho essas sombrinhas assim mais neutrinhas também pra fazer côncavo eu tenho essa maravilhosa da Boticário que eu fiz rolo com a minha sórdia eu tava louca por essa sombra tem essas sombrinhas assim mitárias tem esses cestetos da Fenza então aqui essa parte é basicamente isso essas sombrinhas aqui aqui gente nesse cantinho eu tenho essas sombrinhas unitárias que são da coleção inteirinha da Barbie né como eu falei pra vocês que eu tenho a coleção inteira eu tenho essas sombrinhas unitárias aqui também da Fenza que eu gosto muito dessas sombras eu acho elas super pigmentadas acho lindas essas outras também daqui da coleção da Fenza deixa eu abrir pra vocês peraí ó são sombrinhas assim são sombras lindas então eu tenho mais ou menos 5 ou 6 dessa coleção tem esses triozinhos da Mary Kay também que são lindos então eu deixo tudo aqui organizadinho gente e eu mantenho essa organização por incrível que pareça porque toda vez que eu uso como tudo aqui tem um lugar certo então na hora de organizar fica muito mais fácil porque cada coisa tem o seu cantinho então não fica nada bagunçado desse lado aqui gente eu tenho produtos pra sobrancelha delineador tem uma caneta delineador aqui esse pincelzinho exclusivo que eu uso pra sobrancelha eu tenho essa sombrinha aqui a Cinnabar que quando eu tava ruiva eu usava ela na sobrancelha aí eu acabo deixando aqui porque eu gosto de usar muito ela no côncavo então aqui eu tenho praticamente tudo de sobrancelha ó esse rimeuzinho que é pra sobrancelha também da da Playboy que é muito bom eu tenho esse tipo de de canetinho aqui ó que é pra iluminar em cima da sobrancelha eu tenho esse outro aqui da Vult ó que também cadê ele caiu escorrendo que também é pra iluminar eu tenho esses delineadores em gel delineador caneta esse da Luiz Ancial pra sobrancelha então praticamente aqui nesse cantinho kitzinho de sobrancelha da Tango tudo aqui é sobrancelha e delineadores em caneta em gelzinho assim então tudo aqui eu já sei que é essa parte isso aqui é de lhe panóculos mas tá perdido aqui aqui eu tenho esses cestetozinhos de sombra também que eu gosto bastante esse da Playboy gente eu sou apaixonada por esse cesteto adorei recebi deles eu amei de paixão eu uso muito tem essas paletinhas aqui da Luizance tem essas paletinhas aqui da Fenza que eu gosto bastante tem a minha Naked Basis que não pode faltar né gente essa aqui é a básica da básica que toda mulher devia ter uma paletinha dessa é muito boa essa paleta eu uso muito por isso que eu deixo ela aqui tem essa paletinha aqui da Playboy que ela é de sombras pastosas então eu faço às vezes coloco embaixo pra poder colar glitter então eu uso bastante ela deixa sempre aqui a mão tá aqui gente eu tenho também mais uns conjuntinhos desse da coleção da Barbie esse aqui já são paletinhas maiores ó tá vendo então são todas paletinhas assim da coleção da Barbie a maioria gente tá tudo novinho tudo bonitinho porque esse aqui foi um artigo de colecionador mesmo eu quis a coleção inteira tem esses aqui também da Jasmine que são as quatro cores que eles lançaram eu gosto bastante então eu já deixo aqui a mão e a vantagem de você ter a gaveta assim dividida é porque você consegue organizar tudo olha como fica bonitinho gente fica tudo muito bem organizado e você sabe tudo que você tem não corre o risco de ficar produto sem usar na segunda gaveta gente pasmem olha isso uuuuh eu já desapeguei bastante gente de batom porque eu tinha muito batom muito muito vocês não tem noção de como eu tinha batom mas eu desapeguei bastante então o que eu fiz eu tentei organizar aqui são só os meus batons líquidos mate nessa parte aqui e aqui o que acontece nessa parte aqui estão todos os meus batons líquidos mate e aqui começa por cor então aqui eu deixei os tons de terra e vermelho então tudo que é tom de vermelho fica aqui então eu sei que se eu precisar de um batom vermelho eu vou encontrar aqui aqui são todos os batons rosa pink todo tipo de rosa tá aqui tá vendo e aqui todos os meus batons marrons e nude esse lapisinho da quem disse Berenice dos lábios que é maravilhoso então eu deixo aqui facinho pra facilitar o uso e não esquecer de usar então aqui ó depois que vocês quiserem vídeos mais detalhados gente vocês me peçam porque se eu for mostrar tudo detalhe por detalhe o vídeo vai ficar enorme já tá em 18 minutos então não dá né então aqui todos os tons nudes e marrons e aqui todos os tons fússia, roxo, vinho tá vendo ficam todos aqui nesse cantinho e aqui são os meus batons embala mate então aqui tem várias cores tem esse aqui da da Dylos que eu recebi na última feira gente eu tô amando esse batom amando, amando, amando todo lugar que eu vou eu uso ele estou amando de paixão esse batom e aqui tem os lip balms tem pra facilitar também né tem os batons que eu uso mais no dia a dia então são mais batons mates que ficam aqui aqui tem algumas coisinhas de rosto tem álcool tem demaquilante tem esses produtinhos pro rosto da Mary Kay tem o meu creminho da Clinique pra espinha álcool em gel esses demaquilantes que eu amo da Sephora são maravilhosos principalmente pra viagem ele é pequenininho é muito bom tem versão assim também ó tem os meus renios né gente porque a pessoa não tem mais 15 anos tem esses produtinhos aqui pros olhos então aqui é mais ou menos umas coisinhas assim pra rosto aqui também fica os meus creminhos de rosto então eu tenho aqui Nivea eu amo esse creme da Nivea porque ele já tem protetor solar tem esse da Sephora que também é maravilhoso e aqui eu deixo esses lencinhos de oleosidade que eu acho que é bem legal ter a mão porque sempre precisa principalmente quando você tá gravando vários vídeos né é legal ter aqui gente é uma baguncinha mas é uma baguncinha que eu sei tudo que tem aqui então tem esse trocinho aqui de tirar pelo do rosto tem o termômetro que é sempre bom ter a mão por conta das crianças tem bepantol pequenininho que eu tava usando na sobrancelha tem cola pra cílio tem apontador aqui todas essas coisinhas assim que eu preciso besteirinha sabe tesourinha pra cortar cílio esparadrapo pra poder né pôr no sapato tem esse alicatinho de unha perdido que às vezes você quer tirar só uma pontinha tá mais fácil tem essas laminazinhas pra sombrancelha e tem aqui só essas baguncinhas assim que às vezes a gente precisa ter rápido a mão e principalmente aqui as colas de cílio tudo facinho tudo muito organizado então essa é a terceira gaveta agora vamos aqui pra quarta gaveta aqui gente é minha gaveta preferida da vida eu amo essa gaveta ela tem tudo o que eu preciso a mão então vamos lá aqui eu tenho só paleta de sombra e paleta de pó então eu tenho essa paleta de pó da Ruby Rose tenho paleta de corretivo tenho paleta de sombra da Naked tem da Bella Femme tem da Jasmine tem da Vivay da Ruby Rose tem essa da Luizante que eu amo tem essa da Belle Angel que eu nossa gente eu tava louca por essa paleta eu fiz meu marido caçar ela pra mim porque eu não tava achando e tava em falta no fornecedor tem essa da Luizante que eu amo que é uma inspiração da Sephora aqui tem essa que é uma paleta de pó tem paleta de sombra da Fenza então aqui é só paleta se vocês quiserem vídeo específico gente é só pedir que eu faço pra vocês não tem problema eu não vou abrir tudo porque senão nós vamos ficar aqui até amanhã e aqui gente eu tenho esse organizador que eu gosto muito eu comprei da 25 que eu guardo algodão e cotonete ele tem tampa mas geralmente eu deixo a tampa ali embaixo pra facilitar eu só abrir a gaveta e tirar então tem esses cotonetes de tirar maquiagem que já vem com demaquilante da Rita tem cotonete esses algodõezinhos de tirar maquiagem e algodão normal então essa é minha gaveta preferida que é a gaveta de sombras e por incrível que pareça gente eu uso tudo então eu sempre vou intertalando vou colocando os que estão embaixo em cima pra não esquecer de usar nenhuma essa gaveta aqui gente é uma misturebinha mas é uma mistureba que dá pra se achar aqui temos batom aqui eu deixo toda a minha coleção praticamente da Dylos né aquela coleção logo quando a Dylos começou a lançar batom mate eu tenho os meus batons da MAC também ficam aqui então aqui é uma misturinha de batom mas basicamente são os meus batons da Dylos os batons líquidos porque esses organizadores de batons eles ficavam em cima da penteadeira então acho que ficava muito sabe e aí eu acabei tirando colocando aqui nessa gaveta eu gostei bastante aqui nesse cantinho eu tenho alguns esmaltes que eu recebi recentemente e eu preciso testar pra vocês então eu deixo aqui em cima porque se eu guardar lá na minha caixinha de esmaltes eu acabo esquecendo então algum esmalte que eu preciso fotografar ou fazer uma resenha geralmente eu deixo por aqui pra facilitar ali atrás eu tenho uma caixinha de cílios então tem vários tipos de cílios aqui várias marcas eu deixo tudo aqui guardadinho aqui eu tenho tudo que é para os lábios então tudo que é batom e lápis lápis de contorno labial eu deixo aqui também facilitando bastante com exceção desse aqui que é pra olhos e aqui eu tenho alguns lápis de olhos coloridos então azul verde quando eu quero fazer uma make diferente então aqui eu venho pra pegar os meus lápis coloridos desse lado aqui gente eu tenho os meus lencinhos demaquilantes da Ruby Rose que eu amo de paixão amo, amo, amo não deixo faltar então tem esse pequenininho aqui quando eu vou sair eu levo aqui eu deixo as minhas esponjinhas gotas esponjinhas de queijinho tem algumas que estão sujinhas tem algumas que estão lavadinhas é a vida né gente aqui é real aqui eu deixo essas manteigas de cacau principalmente agora no inverno a gente usa bastante as crianças então eu deixo aqui facilitado aqui eu tenho alguns blurs que eu recebi da L'Oreal então eu já deixo aqui também a mão sachezinho pra usar aqui eu tenho essa toalha demaquilante da Vivay eu deixo aqui também facinho e aqui atrás eu tenho só gloss bastante pra quem não gosta eu não gosto muito de gloss então eu tenho esse pouquinho aqui que aí às vezes quando eu quero passar um gloss eu pego aqui embaixo tá mais fácil aqui eu tenho esses contonetes fininhos pra tirar sem maquiagem do cantinho e aqui eu tenho essas amostrinhas de fricô quando eu vou viajar quando eu vou sair né gente é sempre bom ter um desse na necessaire porque ninguém merece né ninguém merece o cheiro do outro né gente então assim essa é a gavetinha dos batons dos lápis de boca tudo e eu me acho muito bem viu gente nessa minha baguncinha não tenho nem porque me perder agora essa gaveta é a tristeza gente aqui eu vou abrir pra vocês a gaveta nárnia aqui ó tem tudo que vocês imaginam na sua vida tem nessa gaveta tem produto de cabelo tem lencinha aqui da merken perdido tem escova de cabelo tem micropor pra fazer maquiagem tem creme pra rosto creme pro cabelo olhinho de cabelo tem esse trocinho aqui que eu amo de paixão esse leite de rosas tem creme pro cabelo demaquilante tem shampoo a seco tem o fixe plus da MAC que eu uso bastante tem fixador de maquiagem tem pó sol do Avon tem creme hidratante que tá fechado ainda pra poder utilizar então aqui gente tudo que eu preciso de besteirinha tá aqui sabe? pra pele tem creme pros pés então aqui mais ou menos é uma baguncinha organizada que eu me acho tranquilamente aqui aqui é a gaveta nárnia aqui eu encontro tudo aqui eu tenho esse kitzinho de pincéis de pôr na bolsa eu deixo sempre esse verde aqui que as vezes cai alguma coisa na penteadeira eu já limpo porque ela é branca né? tem que evitar aqui eu deixo meu desodorante do dia a dia eu amo esses desodorantes do Avon gente são super baratos e bons aqui tem esses lencinhos da Mary Kay ó que eu corto eles nossa ele é maravilhoso pra poder usar com demaquilante aqui é um monte de coisa backup que eu tenho sabe? cola de cílios eu tenho essas amostrinhas que eu recebo da Sepurra quando eu compro algum perfume tem essas amostrinhas eu guardo pra levar em viagem tem mais esponjinha tem lixinha aqui tem tudo sabe? tudo aquilo que você miniatura de rímel ó as vezes vem alguma paleta então aqui é só besteirinha mesmo assim sabe? tem mais um termômetro mais esse negocinho aqui de oleosidade então aqui nessa caixinha eu guardo praticamente isso aqui eu guardo opa deixa eu tirar aqui pra vocês verem aqui eu guardo esse negocinho de tirar esmalte da Sepurra que é muito bom muito prático gente pro dia a dia eu tenho sempre essa caixinha de lenço aqui porque depois que eu tiro a maquiagem com o lencinho demaquilante da Ruby Rose eu não gosto daquela sensação molhada que fica na pele então eu sempre uso o lencinho de papel pra secar e aqui eu tenho todas as minhas tomadinhas de alergia de assadura de tudo assim pomadinha que usam nas crianças esse pomadinha besta sabe? que você precisa ter a mão às vezes um pernilonguinho morde e vem chorando aí você já vem aqui já pega a pomadinha e já vai tudo certinho sempre escura muito rápido que vocês sabem né gente aqui é praticidade opa depois eu vou ter que arrumar essa bagunça aqui e essa foi a última gaveta então aqui embaixo eu tenho um lixinho eu tenho um cachorro dormindo Kuki Kuki fala oi meu amor para as meninas e esse é meu companheiro vocês sabem né gente todo vídeo ele tá no meu pé e aqui eu tenho essa banqueta é uma banqueta rosa eu particularmente não gosto mais de rosa assim nesse esse tom de pink mas é a banqueta tá aí tá novinha vai ficar aí e é isso gente essa é a minha penteadeira eu espero muito que vocês tenham gostado vocês me pediram muito o vídeo dessa penteadeira desculpa ter demorado mas tudo tem a sua hora certa né se vocês quiserem algum vídeo específico de alguma parte aqui da penteadeira de alguma gaveta ou quiser resenha de algum produto específico é só pedir aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de fazer pra vocês tá bom eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo se gostou deixa o seu like se inscreva aqui no canal pra que você não perca mais nenhum vídeo tá bom fiquem com Deus meus amores e até a próxima tchau tchau tchau